As primeiras representações com artistas profissionais terão surgido por volta de 1910 e já então nessa altura podíamos ver artistas como Nascimento Fernandes, Isaura, Lucinda do Carmo, Amélia Pereira, João Silva, enfim, atores já profissionalizados, pois antes disso eram amadores que substituíam os artistas profissionais. Esses artistas amadores cantavam, por exemplo, um fado enquanto o pessoal mudava os cenários. Menina de olhar sereno, raiando pela manhã, desceio dormi pequeno, coletinho de lar, menina cheirando a fé, casado com o hortelar. Menina cheirando a fé, casado com o hortelar. Menina que no caminho vais pisando com mesura, traz os olhos unidos, todo em penas de ternura. Menina de andar de linho, com o ribeiro à cintura. Menina de andar de linho, com o ribeiro à cintura. Menina de andar de linho, com o ribeiro à cintura. Menina de andar de linho, com o ribeiro à cintura. Menina de corpo inteiro com cranças de madrugada Que se levanta primeiro que a terra alforçada Menina de corpo inteiro com cranças de madrugada Menina de corpo inteiro com cranças de madrugada Menina da saia aos folhos, quem na vê fica a lavar Água da cedo dos olhos, bom que não foi amassado Menina de pato novo, avã-maria da terra Rosa brava, rosa pobre, brisa do alto da sara Rosa brava, rosa pobre, brisa do alto da sara Rosa brava, rosa pobre, brisa do alto da sara Rosa brava, rosa pobre, brisa do alto da sara A sátira teve sempre presente e até atualmente Continua a ser um quotidiano na revista à portuguesa Um bom exemplo é o que vamos ouvir em seguida Aqui com João Paial na grande revista à portuguesa Já no ano de 2017 A fazer uma sátira ao Tony Carreira Que vocês conhecem com os sonhos de menino E agora chegamos ao momento mais alto deste espetáculo Patrocinado pelo continente Senhoras e senhores O grande O maravilhoso Tony Carreira Vamos lá Lá, 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 lá Lembrei de uma aldeia que não era feia A terra que me viu nascer Tony faz um pino Lembrei de um menino que fazia o pino E cantava até enroquecer E a leite de vigor Cantava-te com fervor Por montes e falésias E a minha amanecia És o Júlio Igreja E hoje casado no dia Com os braços lá Pegar um milhão Tão lindo que fui Tão lindo que sou Mulheres, aqui estou Depois do barfá E sancia a gente Filhos, cantei lá No incontinente Cantei mais e filhos E a vizinha Emília Mas que rica família Tony, Tony, Tony Eu senti Ele era Eu senti Eu senti Obrigado amigos e amigas Estou tão feliz Com as lágrimas dos olhos Por estarem aqui Sem vocês Eu ainda estava na fábrica de salsichas Em Paris Onde não era tão feliz Merci 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 Obrigado O aplauso é o combustível do artista E eu hoje Quero que me encha o depósito Obrigado Comigo Nesta mega produção tecnológica Aos meus companheiros A minha criação E todos eles foram fundamentais Para que eu me tornasse O rei dos perigos Adoro cantar no rei de coentro Os bravanetes Coves Coves Alhos Verinjelas Coves roxa Coves de Bruxelas E sobretudo Ser aplaudido por cabras Vacas Mulas Ovelhas Burros Bois Coelhos Coelhinhos Pardais Pardalitas A compra do Parque E tornou-se Vamos lá Onde eu moro 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 Ilumina Onde eu moro Onde eu moro Tchau, tchau.